Salve, salve rapaziada, começando mais um vídeo pro canal, se você for novo aqui já deixe seu like aí, se inscreve Pra você que quer ter seu vídeo aqui, envia lá no nosso Instagram, dizendo o minuto que acontece, fechada, susto e enquadro Valeu rapaziada, tamo junto E caramba, cê cara Viu? Tira o chão, por favor Eu não ia dar fuga não, tava olhando a viatura, metendo a contramão e pegando o cara Não, não, porque eu tô gravando, eu tenho um canal no YouTube, entendeu? Aí eu tava tentando ver se eles iam pegar, mas é por causa do maluco que já tinha metido o pé, cara O maluco já meteu o pé de hotel, o cara pegar É, raro mesmo, tem que ser ali Beleza, pessoal, tem um documento de habilitação de um local Essa viatura desse tamanho, até o maluco manobrar, o maluco já meteu o pé Se fosse uma venda grande, até pegaria, mas aqui é foda, porque essa entra Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Agora que bora, rapaziada Pneu do Ronitão furou Vai remendar o pneu ali Ver o que é que acontece É, acho que vai dar mar, né? Boa tarde E aí, acho que vai dar mar O pneu tava estourado O pneu furado pode fazer isso? Pode ou não? Mas o farol abriu, senhor? Fala, quando... Na hora que passei o... Não, não 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 Você é habilitado? Sou Então você sabe que não pode, né? Aham Pega essa habilitação Pega aqui Não, eu vi que você tá aqui, né? O pneu furado tá na dificuldade Sim Mas você fazia o bagulho na nossa cara aqui Não, na verdade eu não percebi que ali era a foda extravida Porque eu não sou daqui, entendeu? É, não é daqui, se eu rodar em outro lugar eu vou comer cá Vai dar um monte de impressão Mas na verdade eu acho que eu vim de lá assim, entrasse pra cá eu poderia Mas depois que eu vim de lá Marul é habilitado E tal, sim Vai saber rodar Sim Se eu for rodar em outro lugar lá em Carapicu e que eu não conheço eu vou estar indo na compra Não, tudo bem, a gente pode tomar a moto, a consequência é assim, entendeu? Mas a hora que o senhor falou é que eu olhei pra lá pra me te ouvir Pode me só tomar a moto, pode me escolher a sua moto É, rapaziada Deu merda, hein? Valeu Empadre pessoal, empadrecer Polícia Boa noite Posso me mexer policial? Pode ser Pode ser Obrigado Vem com o senhor Você quer me registrar? Não Vai me investigar Está perguntando do que eu sei do que eu sei do que ele vai lá Você vai inventar a policial? Não Eu vim pra somar com o 12 de março Não vou parar a minha linha Vamos ver o charo O senhor O senhor Três Ixi, rapaziada, eu sabia, mena. É. Nada de boa. É. Beleza, não pode desligar a moto. Já desligou, já. Hã? Pode desligar a moto, pode pôr no pezinho pra descer, pode tirar o pacete. Cadê a placa, João? Nossa, foi caindo. É que não gostei. É que você tem um parafim. Ah, foi aí. O que vem da moto é desigual. É que você tira, João. Deixa eu, valeu. Só eu tenho que meter o lápis em você, cara. Valeu. Eu queria meter o lápis em você, Kaique. Puxa depois. É padrão esses bagulhos. Não, já pode tirar. Não, coloca, pai. Os caras vai... Pode tirar, viado. É, você que sabe. Senão ele vai meter o lápis em você. Boa noite, boa noite. Oi? Já se viu, gente. Levanta o casaco aí, chamarada. Levanta tudo o casaco. Deixa o bote aí. Adianta aí ter a documentação? Se estiver contigo aí. Vou me documentar a moto. Só que você me envia o desfalto. Você me envia? É, eu vou ter o desfalto. Aqui o lado é o sapatilho. Aqui é a matéria. Abre o vento. Vai lá, irmão. Vai com Deus. Valeu. Tome, enquadro. Que eu tenha dinheiro e peca. Boa tarde, irmão. Com a sua permissão, eu vou dar uma olhadinha para você. Fica à vontade, filho. Por favor. Fica à vontade. Muito obrigado. Vou pedir o seu desembarque gentileiro. Vou fazer uma verificação rápida, tá? Com vontade. A câmera está gravando. Tem algum problema? Não tem nenhum. Obrigado pela colaboração. Tenha uma ótima tarde, tá? Tá com Deus aí. Bom trabalho. Aqui mesmo. Bom dia. Ô, tranquilo. Graças a Deus. Pode encostar aqui mesmo? Pode ligar, irmão. Vou só ajeitar ela, só, tá? Tá fácil. O que acaba? Pra pipe política que e roadies. Aqui mesmo que a delightful jovem jogou uma faixa. Ótimo. Sabe aquele que há ali em Massinópolis. Eu sempre apareço lá, é, entendeu? Meu patrão, obrigado, Deus abençoe vocês aí, bom trabalho, valeu, obrigado, bom trabalho para os senhores aí, obrigado. Deu ruim. Fechou. É isso aí, saindo do enquadro. Os policiais aí foram de boa com a gente, trocou a maior ideia e liberou. É isso aí. Os policiais aí foram de boa com a gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri